A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, dando sequência a esse estudo, ensinamentos de Paulo de Tarso, a cada trechinho que a gente lê, quantos ensinamentos nós podemos registrar para as nossas vidas, né? E esse é o propósito mesmo. Então, estamos estudando o livro Paulo Estevam, na página 313, nesse momento que eles foram assaltados, né? O Paulo e o Barnabé, e inclusive levaram tudo, todo o restinho do dinheiro, a comida e também uma parte do Evangelho. E o Barnabé ficou triste e o Paulo adorou, porque teve a oportunidade de divulgar o Evangelho para os ladrões. E aí, o Emmanuel continua que, não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Pisídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples. E enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurava uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. É interessante que a confiança na providência era uma constante. Por quê? Ele sabia que o trabalho não era dele, o trabalho era do Cristo. Mas ele sabia o quanto ele podia estar presente de corpo e alma nesse trabalho. Então, isso é confiança. E continua dizendo que um judeu de bom aspecto, cercado de três auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas, atinentes à sua profissão, dirigia a extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém, chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Amigo, explicou Paulo sem rodeios, sou vosso colega de ofício e, premido por necessidades urgentes, venho solicitar-vos o imenso obsequio de admitir-me nas atividades de vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e, não possuindo recurso algum, apelo para vossa generosidade, esperando o favorável acolhimento. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se, simultaneamente, da sua franqueza e desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não disponho de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas, que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos. E, se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como o Verdes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. É interessante que, há dois mil anos, ele está falando de uma situação que sempre existe. Falta de emprego, o comércio com situações complicadas, mas o mundo segue, o mundo não para, porque o que nos move é o objetivo do progresso espiritual. A matéria, o mundo material, é apenas um instrumento para que cada um de nós vença a si próprio. É interessante porque a situação está aí. Entretanto, tornou o ex-rabino, comovido com a sinceridade do interlocutor, ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto, para mim e um companheiro enfermo. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão, depois de uma pausa longa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo arrematou. Tão grande é a minha necessidade, que insisto convosco, em nome de Deus. Então, ele tem fé na providência divina, mas ele vai atrás, ele age, ele não cruza os braços. É uma fé em ação, é uma fé raciocinada, não é apenas esperando que as coisas aconteçam. E aí o negociante fala, Entrai, embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Um velho TA foi instalado apressadamente junto a bandas cheias de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço, com bondade e sem afetação. Como ouvido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandava a refeição a Barnabé, enquanto o ex-rabino vencia galhardamente as primeiras dificuldades, experimentando o júbulo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais estranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com o que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará no desamparo. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Embraim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas, profunda alegria, lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. E empregara-se com o oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se como ouvidos. Se houvessem alcançado o domínio do mundo, com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus. Esse é um grande ensinamento, essa grande alegria pelo trabalho, pelo trabalho simples. E muitas vezes a gente foca a nossa felicidade pela facilidade, de querer ter as facilidades, enquanto eles estão assim, tão felizes por essas pequenas felicidades. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local. Ibraim, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe duas túnicas usadas, que Paulo e Barnabé envergaram com alegria. Toda a população, temente a Deus, comprimia-se no recinto. Sentaram-se os dois no local reservado, os visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentários da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes, em voz alta, se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna, em atitude nobre, começou a discorrer sobre a lei, tomado de eloquência sublime. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente, como se houver encontrado um profeta autêntico, a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciavam o Messias que já vieram ao mundo. Alguns judeus, aguçaram os ouvidos, tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava-o com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Então, nós estamos vendo que o Paulo, em todos os momentos, ele fala de Jesus. Ele não se envergonha, ele não teme, ele tem convicção do que é para ele o caminho certo. Então, é dessa fidelidade que nós estamos falando, até para fazermos uma reflexão sobre o que nós seguimos. Quando nos perguntam alguma opinião, se a nossa opinião é baseada nos alicerces da doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, mas nós, sem querer exigir de ninguém, de nenhum religioso, de nenhuma outra pessoa, mas nós mesmos, qual é a nossa visão de mundo? Como é que nós usamos Jesus no dia a dia, na nossa prática? E o Emmanuel continua dizendo que, terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por um grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sobre o novo aspecto, cumprimentou o radiante. Eustáquio, o oleiro que dera trabalho a Mardabé, aproximou-se para as saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. No dia imediato, Antioquia da Apicídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou, então, das curas que se poderiam fazer em nome do mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade pertinais, com a simples imposição das mãos e as preces ao Cristo. Dois filhinhos do oleiro restabeleceram-se com a intervenção de Barnabé. Os dois emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. a gente simples vinha solicitar-lhes orações, cópias dos ensinamentos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, da parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se o movimento contrário ao Cristo. Então é interessante vermos como em nome do Cristo houve a cura, houve esse melhoramento mas lembra que Jesus falou é por conta da fé, do tamanho do grão de mostarda, do empenho do trabalho, da sinceridade do trabalho, mas mesmo assim iniciou-se esse movimento contrário também. Então, não obstante, a continuidade das pregações de Paulo aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da perfilha, cai gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos. Durante um mês, esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. E é interessante porque ele caiu doente justamente no momento que ele curava, no momento em que ele fazia em nome de Jesus essas curas e ele ali cai doente. Explorando o incidente, os inimigos do evangelho puseram-se em campo e ironizando a situação. Havia mais de três meses que os dois anunciavam o novo reino, reformavam as noções religiosas do povo, curavam as molestias mais pertinazes e, por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo. Fervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. Então, isso aí até para a gente aprender e aplicar na nossa vida que muitas vezes quando estamos na religião estamos divulgando Jesus e aí às vezes nos questionamos por que está acontecendo isso? Logo eu que sou um trabalhador porque ninguém está isento. E aí também é a hora o momento do nosso testemunho. E aí ele diz que os confrades entretanto foram de uma dedicação sem limites. Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibraim como se houvesse encontrado um novo lar. Após a convalescença o desassombrado Tecelão voltou mais ao viçareiro a pregação das verdades novas. Observando-lhe a coragem os elementos judaicos relados de despeitos tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade mantendo-se superior a calúnias e insultos. Todavia quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo eis que os israelitas descontentes ameaçam Ibraim e Eustáquio com a supressão de regalias e banimento. Os dois antigos habitantes de Antioquia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Altamente comovidos receberam notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. E aí o Paulo está sentindo na pele todo o efeito da perseguição iniciada por ele próprio quando era Saulo essa perseguição aos cristãos. Então ele está sentindo aí na pele. E o Emmanuel continua Os missionários de Jesus consideram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Ibrahim tem os olhos rasos de lágrimas Eustáquio não consegue esconder o abatimento Ante as interrogações de Barnabé o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras demandariam icônio pregariam ali as verdades de Deus o discípulo de Simão Pedro a prova sem hesitar reunindo os irmãos em noite memorável para quantos lhe viveram as profundas emoções os mensageiros da Boa Nova se desperem por mais de oito meses haviam ensinado o evangelho afrontaram zumbarias e apodos haviam conhecido provações bem amardas seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com banimento como se eles fossem criminosos comuns mas a igreja do Cristo estava fundada Paulo falou nisso quase com orgulho não obstante as lágrimas que lhe rolavam dos olhos pronto esse ensinamento é muito interessante mesmo que a perseguição foi preso e tudo mais mas o trabalho foi feito qual foi o trabalho a divulgação a implementação do estudo do evangelho é a verdade que vos liberta nem só de pão vive o homem mas essa verdade sobre o bem o caminho certo isso sim quando a gente entende aí a gente entende que o jogo é mais suave e o fardo é mais leve com Jesus e as vezes a gente teima e ficamos numa situação de incômodo de peso de agonia quando na verdade está em nosso poder realmente fazer essas escolhas e o Emmanuel continua os novos discípulos do mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo mesmo porque o próprio salvador não escapar a cruz da ignomínia acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus era preciso trabalhar e sofrer sem descanso a assembleia afetuosa por sua vez acolheu as exortações lavada em lágrimas na manhã imediata munidos de uma carta de recomendação de eustáculo e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé puseram-se a caminho intrépidos e felizes então fizeram o papel dele divulgaram e agora vão caminhando é o famoso semeador é o que nós devemos fazer semear e seguir semear e seguir sempre o percurso excedente a 100 quilômetros foi difícil e doloroso mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo chegados à cidade apresentaram-se ao amigo de eustáculo de nome Onesíforo os nomes são bem bem diferentes né recebidos com generosa hospitalidade no sábado imediato antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região a estreia na sinagoga promovou animadas discussões o elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés contudo os gentios representavam em grande número a classe média estes últimos receberam a palavra de Paulo com profundo interesse mas os primeiros desfecharam grande reação logo de início houve tumultos os orgulhosos filhos de Israel não podia tolerar um salvador que se entregara sem resistência à cruz dos ladrões então aqui é essa divisão de aceitação de Jesus mas pelo lado material onde quando Jesus vem falar do reino de Deus é justamente esse reino do espírito e o que é a matéria o que você leva dela absolutamente nada se não os seus tesouros reais que é o que você vai estar nesta e nas futuras reencarnações são os seus valores morais então eles não se conformavam como ele sendo messias e foi morto como pode então com essa visão materialista a palavra do apóstolo entretanto alcançara tão grande favor público que os gentios de incônio ofereceram um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes queriam notícias do novo messias interessavam-se pelos seus menores feitos e por suas máximas mais simples o ex-rabino aceitou o encargo cheio de gratidão e simpatia diariamente terminada a tarefa comum compacta multidão de iconicienses aglomeravam se ansiosa por lhe ouvir o verbo vibrante dominando a administração os judeus não tardaram em reagir mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças ele continuou pregando intrépida e desassombradamente o necíforo a seu turno dava-lhe mão forte e dentro em pouco fundava-se a igreja em sua própria casa então mostrando aí a determinação não está para agradar a todos que é impossível nem Jesus agradou e o propósito não é agradar o propósito é despertar e nem todos estão no ponto do despertamento alguns ainda estão em sono profundo na matéria mas que falemos antes de tudo exemplifiquemos as orientações de Jesus sempre é o nosso papel o de semear e muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Música Música Música